Boa noite, mulheres! Boa noite! Que bom! Eu sou americana, meus avós foram missionários, um momento, América Latina, faz muitos anos. E quando eu era menina, eles foram para a União Soviética e falavam para mim para aprender russo. Mas eu senti no meu coração aprender a falar espanhol porque Deus ia chamar a mim a voltar às antigas escolas e igrejas que elas fundaram. Então, meus sogros fundaram uma igreja que hoje é a Igreja Águas Vivas. Tem 30 sedes no Peru, algumas pequenas começando fora, e nove na cidade de Lima. O maior é um coliseu de 20 mil assentos. Então, estamos crescendo muito com a graça de Deus. Meu marido e eu tomamos a igreja faz 10 anos. Mas levamos mais de 20 trabalhando com os jovens, trabalhando em diferentes áreas. Hoje em dia eu trabalho com a igreja Kids, a igreja dos meninos, os adolescentes e as mulheres. E a brincadeira é a minha esposa somente dos homens. Não ele vê a administração. E para mim é muito especial que estou pregando em Brasil porque faz 10 anos Deus falou para mim que eu tinha que começar a aprender português. Porque ele queria começar a construir pontes entre as igrejas grandes de Sudamérica, de Latinoamérica, com as igrejas do Brasil. Eu acho que nós temos muito o que aprender de vocês e nós temos muito também o que oferecer a vocês. E eu acho que como países vizinhos, Peru compartilhamos uma fronteira com vocês, grande, que devemos conhecer mais. E a língua, na verdade, não é muito diferente. Eu acho que vocês podem entender algo em espanhol e nós podemos aprender o português. Então, desde que eu aprendi, Deus começou a abrir muitas portas com o Brasil. E quando eu estava orando sobre qual seria a palavra para trazer para vocês, Deus me deu esta palavra que eu quero compartilhar com vocês. Como eu falei, eu trabalho há muito tempo com meninos, com adolescentes. E Deus deu para mim um coração para eles. Meus filhos hoje têm 16, 14, 12 e 10. Então, sim, muito adolescente na casa. Eu compro muita comida e não importa o quanto eu compro, não é suficiente. Porque são três homens. E são muito magrinhos, mas comem demais. E eu amo eles. Eu sempre peço que eles podem convidar os amigos. E sempre, no fim de semana, na minha casa, eu tenho 10, 14, 20 meninos da minha casa. Porque eu quero que eles sempre sintam que a minha casa é um refúgio para o mundo. Então, mas tendo uma igreja tão grande, eu tenho também o privilégio sagrado de falar e aconselhar muitas pessoas. Mas com isso, eu tenho aprendido que ninguém sai ilesso da infância. Eu trabalho com a igreja Kids, por exemplo, e os meninos estão brigando, estão pulindo, estão muito felizes, mas se você o compara com as adolescentes, estão muito diferentes. Uma menina caminha assim pela igreja, brinca, uma menina adolescente quer se esconder. Porque com a vida, com a adolescente, com a infância, começa o diabo a deixar marcas na nossa vida. Marcas na nossa personalidade. Pessoas que falam palavras que cortam e marcam a pessoa que Deus nos fez. e começamos a retirar. Começamos a não querer ensinar quem somos nós e quem Deus nos fez. Começamos a encurvar, começamos a cambiar a postura, de uma postura de uma filha de rei a uma postura de alguém se escondendo, alguém ferida. E na Bíblia encontrei uma história em Lucas, capítulo 13, que quero ler para vocês. Lucas 13, verso 10, diz, Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher doente por causa de um espírito impuro. Andava curvada, fazia 18 anos e não conseguia se endereitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, Mulher, você está curada da sua doença. Então, ele a tocou e, no mesmo instante, ela conseguiu se endereitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus tinha curado no sábado. Há seis dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venha um desses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu, Hipócritas, todos vocês trabalhem no sábado. Acaso, não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam daí para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta mesmo que seja no sábado? Amém essa história porque essa história, como muitas, Jesus defendeu a mulher. Vamos ver aqui uma e outra vez. Quando pessoas começam, que geralmente foram os fariseus, atacaram a mulher porque, sabe, o espírito religioso sempre ataca a mulher. Jesus a defendeu. Eu leio faz tempo um livro que gostei muito que se chama As Cinco Linguagens do Amor. Alguém tem lido? Sim, um livro muito conhecido. E lá, nesse livro, fala que existem cinco linguagens do amor. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, toque físico e presentes. Então, comecei a observar meus filhos para ver quais eram suas linguagens do amor para eu falar essa linguagem para eles. Para que todos meus filhos sintam o meu amor. Então, comecei falando cinco até vi a reação deles para ver quais eram suas linguagens. E no final, comecei a contar e tirei e encontrei quais eram. Mas comecei a pensar em mim qual é minha linguagem de amor. Eu acho que são os presentes. Eu sei, muitas vezes as pessoas se riam mais, mais tiram a lista, mas não é assim. Não é que gostam somente dos presentes caros. Eu gosto dos presentes bem pensados. Que alguém esteve pensando, escutando algum comentário pequeno e depois de meses levam esse detalhe pequeno que eu queria. Porque sinto que essa pessoa então tomou a preocupação de me conhecer. mas eu segui pensando nisso. O que faço quando eu realmente amo a alguém? E eu me me di conta que quando eu amo a alguém porque a mim eu não gosto da confrontação. Mas quando eu realmente amo a alguém eu sou disposta a confrontar e lutar por aquela pessoa. Verdade? E eu vejo na Bíblia Jesus foi um homem de paz. Ele queria ensinar bonitinho. Ele queria curar os doentes. Ele queria estar com os meninos. E ele não buscava confrontação. Mas quando alguém estava atacando os meninos ou as mulheres ele saia defender. Verdade? e eu vi que quando Jesus realmente ama alguém ele buscava essa confrontação. E nessa história eu vejo isso. Agora quando comecei a estudar sobre e ver essa mulher e esta história teria muito fácil sido muito fácil para Jesus ignorá-la. porque ao ler a história vamos ver que nem sequer ela pede ser curada. Ela somente estava assistindo e ainda ela estava assistindo por trás. Verdade? Teria sido muito fácil que ele ignorasse aquela situação. Mas ele não queria deixar a ela um dia mais conhecedor com esse problema. e sabe não é uma coincidência que Deus tem trazido todas vocês aqui. Eu achei lindo as palavras as palestras ainda as louvores e os brinquedos porque eu sei que Deus estava falando e fazendo e mudando corações com cada coisa com cada canção e este tem sido mais que uma conferência como um retiro espiritual e cada vez que nós nos reunimos como irmãs temos que sentir Deus me vai falar eu vou ir eu vou existir porque eu preciso uma palavra nova de parte de Deus e vemos essa mulher oprimida agachada adolorida e Jesus decidiu enfrentar os fariseus para ela livrar e sabe eu sei que muitos de vocês tem deixado meninos casas comidas alguns de seus esposos estão tentando não queimar a casa toda espero quando volte ainda tem casa para voltar onde viver porque tem separado este tempo para Deus e sabe Jesus aqui tem estado esperando você e eu queria falar muitos de nós somos por dentro como essa mulher temos passado muito tempo com feridas com palavras que nos tem marcado e nos fuimos nós escondendo nosso carácter nossa personalidade nossos chamados escondendo sabe todas recebemos palavras na nossa infância ou na nossa adolescência que deixaram marcas tão grandes que mudaram a nossa postura antes caminharmos assim e agora essa mulher antes podia olhar para Deus mas agora somente podia olhar para o chão ela agora todos os dias tem somente dor ela agora estava sofrendo muito e sabe o diabo é o mesmo igual como Deus é o mesmo agir ontem sempre o mesmo diabo de hoje foi mesmo diabo de ontem é o mesmo claro que teve para essa mulher também é o mesmo que tem para nossas vidas ele não quer que você pode levantar a cabeça para olhar para Deus nem tem visão para seu futuro ele quer que você pode somente ver o de hoje o machada que você esteja com dores no corpo que você não pode abraçar que você não pode ser uma mulher que vê no seu futuro que somente pode pensar em ela mesma quero que nós podemos colocar nos espaldos da mulher encurrada nesse momento com certeza com 18 anos não sabemos se ela se casou ou não mas provavelmente ele não se casou mas se ela se casou eu acho que faz tempo ele não teve um bom matrimônio eu acho que essa encurvada fez que ela foi difícil ter filhos ou ter uma intimidade com seu esposo é possível se ele teve família que ele não podia começar a cuidar bem deles não temos os detalhes da sua vida mas estar 18 anos nessa condição ela sofreu muito Jesus se compara com estar em prisão como ser presa estar encurvado em essa condição física isso dá vergonha dá pena eu acho que ele não quis se aproximar por isso ele estava lá ele tinha vergonha de aproximar mas Jesus eu amo vemos aqui uma sequência ele primeiro a vê logo a chama depois a cura depois a toca e é interessante porque muitas vezes pensamos talvez que Deus não pode não nos pode ver mas o primeiro que faz é que Deus a viu Jesus a viu Hebreus 4 verso 15 16 diz nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas pois enfrentou as mesmas tentações que nós mas nunca pecou assim aproximemos com toda confiança do trono da graça onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando foi preciso temos um Deus que nos entende não temos um Deus distante que procura desculpas para nos castigar temos um sumo sacerdote em Jesus que nos entende que nos vê mas nos ama o suficiente para não nos deixar como estamos o outro dia eu estava assistindo uma entrevista em internet era um jovem cristão perguntando para uma chica que fazia vídeos e fotos pornográficos only fans você tem escutado disso algumas bom a maioria não mas eu tenho filhos homens então eu tenho que estar sabendo eu pastorei os adolescentes e isto é algo que está sucedendo muito a pornografia pela internet e essa é uma pergunta para a garota por que você faz isso não tem vergonha não se sente humilhação e ela fala e isso me surpreendeu ela falou eu sou cristã a grota only fans eu sou cristã mas eu entendo que Jesus me ama tal como eu sou então vou seguir fazendo esse trabalho porque ganho muito dinheiro eu queria falar para ela filhinha você está encurvada está encurvada e o sim é verdade Jesus te ama mas te ama demais para deixar você como você está ele te ama o suficiente para te levantar porque as virgens de reino deveriam caminhar assim deveríamos caminhar assim então Jesus a vê Jesus te vê a ti e te ama ainda embora que você tenha 99 problemas como a canção Jesus ama você e não há problema grande demais para ele essa palavra não é de juízo Jesus não a julgou os pareceu sim mas Jesus a viu e se você está lutando com depressão se você está lutando com algum problema difícil na sua vida muitas vezes nós não queremos compartilhar porque pensamos eu tenho que me arrumar e logo depois me aproximo a Jesus as pessoas pensam não eu vou arrumar minha vida e logo vou aproximar a Jesus mas eu gosto muito dessa história porque Jesus falou a vê a chama e depois a cura sabe você não pode curar a você mesma você precisa de Jesus para arrumar sua vida não tente arrumar a vida inteira antes de aproximar a Jesus aproxima Jesus e permita que Jesus arruma tua vida amém o seguinte que vemos que Jesus a chama e eu amo isto porque muitas vezes pensamos que para receber a chamada de Deus temos que estar com a vida inteira perfeita os filhos perfeitos o matrimônio perfeito mas Jesus a chamou onde ela estava e logo depois ele a curou e sabe eu converso com muitas mulheres em muitas partes do mundo e muitos de vocês estão falando para mim eu sinto o chamado de Deus mas eu não contesto porque ainda tenho que arrumar isso na minha vida eu sinto que o Espírito Santo me tem chamado a abrir celular para pregar minha vida mas não faço porque ainda minha vida não está totalmente arrumada sabe Jesus a chamou e ela se aproximou Jeremias capítulo 1 verso 5 diz antes do meu do seu nascimento quando você ainda estava na barriga da sua mãe eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações vemos que Deus chamou as Jeremias antes que ele nascesse as discípulas Jesus chamou onde eles se encontravam a beira do mar a Mateus chamou dentro do cubículo dos impostos e quando você estuda onde Jesus onde Deus tem chamado cada um dos seus profetas e servos e discípulos muitas vezes eles têm argumentos têm desculpas para não aceitar quando Deus chamou a Jeremias que falou eu sou muito jovem quando Deus chamou a Moisés que falou eu não posso falar mas sabe muitas vezes quando Deus chama a mulher eu escuto muitas vezes a mulher acontece eu não posso sou mulher e falam a Deus Deus você errou você errou eu como eu vou pregar como eu posso ganhar almas como eu posso liderar mas se você está sentindo dentro do seu coração um chamado de Deus aceita aceita talvez o Espírito está templado para alguns de vocês escrever um livro ou escrever algumas canções ou fazer alguma coisa e você não fez tem desculpas não é que ainda um dos meus filhos não é um cristão melhor siga trabalhando um dos seus filhos mas aceita o chamado eu gosto muito como Jesus falou para ela ele a chamou e lhe disse prezada mulher estás curada da tua doença sabe muitas vezes quando nós contestamos a chamada de Deus nesse caminho somos curadas nesse caminho começamos a vida começar a arrumar porque Jesus agora está dentro de nós e se Jesus se o Espírito Santo te está chamando sabe temos que obedecer quisera ver a mão se faz semanas ou meses ou anos que o Espírito Santo está falando para você abrir a célula fazer alguma coisa servir na igreja acertar um lugar de liderança fazer alguma coisa você não tem feito e tem dado desculpas eu quero que você levante o mão levante o mão levante o mão levante o mão não sem vergonha sem vergonha aqui não não é juízo aqui não a voz de desculpas essa voz que disse que você não pode essa voz que está falando você não tem os estudos essa voz de Satanás quem chama para seu reino sabe muitas vezes Deus tem chamado pessoas com passados ruins porque nosso Jesus pode curar a todos a sangue de nosso Jesus cubre todo o passado não existe um passado que Deus não pode usar então vemos que Jesus a chama e ela ela tem a fé de se aproximar ela se aproxima com cortunda e tudo aproxima-se eu acho que ela sentiu vergonha eu acho que ela estava acostumada a ficar atrás ficar porque não gostava que as pessoas olharam seu corpo deforme mas quando ela escuta o chamado de Jesus ela obedece e ela se aproxima e Jesus falou para ela está curada sabe que teria passado se ela não se aproximasse se ela teria verificado atrás dizendo não como eu vou aproximar como eu vou caminhar como que dirão as pessoas que dirão que é sábado muitas vezes eu escuto que as mulheres nos procuramos muito de que dirão o que dirão que dirão os pariseus é o dia sábado que dirão só mulher me vai tocar mas ela eu gosto muito porque ela quebrou essas ideias calou essa voz para escutar e obedecer a voz de Jesus e se nós vamos a caminhar no chamado se esta igreja e a igreja mundial vamos a caminhar no nosso chamado divino temos que aprender a calar as vozes dos fariseus calar as vozes na nossa mente de que dirão para aceitar e obedecer a voz de Jesus provavelmente você tem igual que ela razões para seguir ignorando a voz do Espírito Santo na sua vida seguro esse que dirão seja forte mas hoje quero te animar a calar as outras vozes e tirar toda vergonha pela janela e aceitar o chamado de Deus algo que me entristece muito é que muitas vezes nós as mulheres limitamos nossos dons ignoramos nossos chamados por escutar mais forte as vozes dos outros eu acho que isso é mais em mulheres do que os homens algo que para mim é muito triste é saber que Deus tem posto em vocês dons chamados livros canções pessoas que você deveria ter pregado ganhado para Deus mas não fazemos por temor por medo e a igreja não está avançando como deve porque a perda nos homens se corre mas da mulheres a igreja no mundo vamos correr quando nós fechamos os ouvidos a voz do satanás e começamos a obedecer a voz de Jesus amém ninguém ama você tanto como Jesus ninguém acredita tanto em você como Jesus e é tempo de calar as outras vozes para obedecer e aproximar a Jesus amém e por último nos cura Jesus declarou estás curada da tua doença e a tocou duas coisas se queremos ser curadas precisamos ter um encontro com Jesus e não somente uma vez na vida às vezes as preocupações as palavras dos outros a situação econômica vai nos carregando encurvando mas minutos na presente de Jesus ele começa a falar começa a curar essas palavras essas marcas e comece a nos endiretar sabe a vida fora é difícil o estresse de 20 e 24 é difícil o estresse de ter marido filhos contas trabalho ministério muitas pessoas estamos vindo ainda pastores conhecidos estão se queimando nós precisamos aproximar Jesus sempre nunca chegamos e nos graduamos da presença de Deus isso tem que ser algo que sempre sempre fazemos sabe ainda nos níveis mais altos eu acho mais ainda precisamos deixar o nosso coração machucado e tudo nos mãos de Deus para que ele a cura não pense eu sou líder eu sou ideoconista já não precisa disso não você precisa mais ainda do que antes sabe é uma coisa perdoar quando você está no mundo e algo faz alguma coisa por ser não cristão é outra coisa perdoar uma irmã que fez algo sabendo verdade às vezes as crianças cortam mais mas nós temos que seguir perdoando sempre seguir com um coração sã convém ao diabo nos manter olhando para o chão desanimadas estressadas ansiosas afogadas no pecado na culpa mas nós podemos sempre deixar as cargas aos pés de Jesus podemos pedir perdão todos os dias e aqui vocês tem algo muito bonito que é uma igreja saudável vocês podem falar com sua pastora vocês podem falar com seu líder estou lutando com isto estou lutando com o outro algo que eu tenho visto porque tenho muitos discípulos é aquela discípula que jamais fala para mim estou lutando na minha mente ou finanças alguma área e sempre fala estou muito bem glória a Deus aleluia eu começo a pensar essa mulher não está falando a verdade toda sempre quando alguém fala para mim meu matrimônio é perfeito jamais brigamos há duas opções ou ela está mentindo para mim ou no seu matrimônio não estão sendo honestos porque num matrimônio saudável tem diferentes opiniões tem pequenas brigas de forma contínua e se você fala há anos que não temos brigado a última vez que uma mulher me disse isso ela se divorçou aos meses porque com meu esposo nunca brigamos ela sempre não fala nada tudo lindo e a mãe seguinte ela pediu o divórcio para mim é que um matrimônio saudável eu falo o que tenho no meu coração eu falo quando eu sinto machucada eu falo Sérgio quando você falou isso 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 dói eu gostei e falamos talvez uma pequena briga mas falamos quantos de vocês tem essas pequenas brigas então tem matrimônios saudáveis parabéns quantos de matrimônios muito saudáveis então muito muito saudáveis é que se nós se nós se algum lugar temos que ser honestos é aqui na igreja na casa de Deus se existe algum lugar onde nós podemos abrir o coração ser nossos mesmos falar das lutas falar do que nos está atressando pedir oração não é aqui na casa de Deus aqui não temos que aparentar perfeição aqui temos que vir para ser curadas para aprender para falar e compartilhar estou lutando na minha mente sabe se você compartilha as lutas pequenas então nunca vai ter uma luta grande porque se vão arrumando mas se você tendo mesmo lutas na mente lutas pequenas e você jamais fala essas lutas vão crescendo e um bom dia tem um problema muito grande então eu sei as gerações passadas às vezes sentiram uma necessidade de aparentar coisas mas que sejamos nós uma geração nova honesta que podemos ter coração para nossos pastores para Deus ser curadas e assim ser fortes amém sabe esta história acaba dizendo e como ela louvou a Deus gosto muito porque a história começa ela encurvada ela avergonhada ela outro versículo outra versão diz como uma escravidão o nosso como uma prisão e assim os que o diabo nos querem olhando para o chão com dor somente podendo ver os problemas não tendo bons relacionamentos não posso abraçar ninguém não posso olhar ninguém para os olhos não posso nem sequer olhar para Deus mas Jesus a cura e acaba ela louvando a Deus e espero que essa foi a secuencia da sua vida aqui na alianzadas que você entrou e alguém sobe a sobe a espalda e você começou a levantar você começou a levantar os olhos a saber Deus Deus me ama Deus me vê Deus me cura vou louvar vou louvar quero acabar com um versículo a ver todas arrumam a pastura salmo capítulo 3 verso 3 disse mas tu senhor és o escudo que me protege és a minha glória e me fazes andar com cabeça erguida assim nós deveríamos sair daqui com a cabeça erguida não orgulho irmãs estou olhando para Deus estou olhando para futuro tenho visão estou louvando a Deus por tudo que ele fez por mim essa posição que Deus nos quer ver a cabeça erguida olhando para ele olhando para o céu olhando para futuro eu eu sei como você entrou aqui não sei que casa espera você quando você volta mas eu sei como Jesus quer ver você assim tem tem futuro aqui na terra e lá no céu eu tenho um Deus que me ama e vou louvar vou louvar vou louvar quero pedir que vocês podem ficar de pé sinto que Deus te trouxe nesta conferência para levantar a tua cabeça porque ele é o Deus que levanta a tua cabeça eu quero orar acabar orando para aquelas mulheres que têm sentido um chamado para qualquer coisa abrir grupo abrir célula servir noutra área na igreja sabe muitas vezes tem mulheres com dons incríveis sentem um chamado mas não aceitam porque elas pensam o melhor pode fazer outra ou eu teria passado forte melhor posso uma mulher mais jovem ou mais ou mais velha melhor pode fazer mulher casada melhor pode fazer mulher solteira sempre temos desculpas para não aceitar o chamado de Deus mas 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 hoje quero animá-los a calar essas vozes e escutar com a mulher curvada a voz de Jesus e se o Espírito Santo tem falado com você para servir para abrir grupo para aceitar um chamado para escrever canções para servir aqui no duvor para escrever livros para servir com os meninos para fazer algo eu quero que você possa sair do seu lugar e vir aqui e me deixa o privilégio de orar por você esta noite sabe poderoso quando você sai do seu lugar e reconhecer publicamente estou aceitando o chamado de Deus estou aceitando ir ao seguinte nível com Deus Oh Pai Espírito Santo seja bem-vindo uma vez mais aqui neste lugar hoje eu peço Senhor que você pode ver o coração de cada mulher aqui Senhor e que você aceita esses chamados elas têm saído do seu lugar porque estão aceitando que isso seja uma mudança na sua vida Senhor que você vê essa aceitação e que pode começar a correr na sua vida uma aceleração eu peço Deus que você pode ungir elas que você pode começar a dar ideias novas ideias criativas que você pode ungir sua boca para que pode empregar a vizinha pode empregar as outras estudantes pode empregar as outras mulheres e pode começar a abrir essa célula fazer crescer esse grupo começar a servir e hoje pai com a autoridade que você me deu hoje eu peço que você reprende toda voz do inimigo reprende toda voz mentira toda mentira nas suas cabeças que elas não podem que a sua chamada se perdeu sido que elas hoje podem entender sua graça suas novas oportunidades que suas misericórdias são novas cada manhã e o Espírito Santo que você pode ungir com fogo um fogo que queima queima tudo tudo que não a você é agrade que elas podem sair limpas e listas para servir você onde você quiser que aceitem o chamado